Olá, meus amigos, aqui é Francisco Aguilar, tá? Hoje nós estamos aqui na Jarfel Saara e o tema do dia é por que montar uma fábrica de tijolo ecológico no ano de 2021, ou seja, no século XXI, tá? Para que isso faça sentido, nós temos que explicar um pouco o que é um tijolo ecológico, como surgiu o tijolo ecológico, qual é a vantagem do tijolo ecológico, tá? O tijolo ecológico, na verdade, é essa peça que está aqui na minha mão, ele não é queimado, ele não vai para o forno, ele não tem nenhuma agressão à natureza, por quê? Para fazer um mineiro desse tijolinho aqui, é necessário se derrubar pelo menos 10 árvores para queimar o tijolo, tá? Isso é um absurdo o que acontece com a natureza, além de acabar com a floresta, ainda tem a poluição ambiental, tá? Antigamente, vamos voltar aí a 2, 3 mil anos atrás, os tijolos de olaria eram tijolos grandes, tijolos maciços, tá? Depois, com o passar do tempo, olha o que aconteceu com ele, ficou uma bisnaguinha, ficou muito menor, justamente para poder ser competitivo na hora de se vender por milheiro, o tijolo é vendido por mil unidades, tá? Isso daí, vamos falar de 2 mil anos para cá, continua ainda fabricando o tijolo, só que dessa vez pequenininho. Só que nasceu um tijolo que é esse daqui, que é o tijolo cerâmico, tá? Muito usado na construção civil, pela sua leveza, pela sua praticidade, tá? E o tijolo cerâmico tomou um grande espaço desse tijolinho pequenininho que está aqui, tá? Então, o barro desse pequenininho, praticamente, você fabrica um tijolo bem maior. Consequentemente, o custo ficava menor. Só que aconteceu o seguinte, esse tijolo está deixando de existir no mercado. Esse tijolo está desaparecendo no mercado pelo seguinte, ele era responsável por 90% da construção civil. Hoje, ele só é por 10%. Por quê? Porque as olarias estão fechando pelo problema ambiental da queima, pelo problema da legalidade do barro, que a maioria não tem licença do extrativismo da argila para poder fabricar o tijolo cerâmico. Ou seja, a maioria que tinha era olarias, vamos falar, não legalizadas, tá? Agora, com a necessidade pelo meio ambiente de legalizar, a maioria acabou encerrando as suas atividades. Consequentemente, o bloco de concreto tomou um espaço muito grande no mercado e quem gosta daquele visual do tijolinho à vista não quer uma parede de bloco, ela quer uma parede de tijolo. E aí, o tijolo solo-cimento passou a ser muito requisitado por todos que estão no ramo, por algumas vantagens. Primeiro, o aspecto visual dele, que é muito bonito. E ele, na verdade, ele é um premobil, é um lego, é um quebra-cabeça de brincar, de encaixar praticamente, nem quebra-cabeça não é, porque ele é composto por três peças. A canaleta, o tijolo em si e o meio tijolo. Com essas três peças, você constrói uma casa com pouco treinamento, que nós damos aqui na Jartel Saara, nós damos um cursinho ensinando a fabricar o tijolo e ensinando a construir. Então, você também é capaz de construir uma casa, porque isso é um lego, é um premobil de você construir com facilidade. diferente do tradicional de olaria, esse modelo maciço ou esse curado, que tem que ser um pedreiro muito bom. Caso contrário, a parede sai toda torta e você acaba gastando três, quatro, cinco centímetros de massa. Dá uma olhada nessa parede, olha o tijolo desse cerâmico aqui, quanto que essa parede tem de massa no revestimento cada lateral. Três centímetros para cada lado. Então, gente, o que era leve, agora não é mais leve, se transformou numa parede pesada. E o tijolo ecológico, ele tem os furos, e esses furos, nele você pode passar todo o sistema hidráulico de encarnamento, todo o sistema elétrico opcional. Se quiser passar conduíte, passa, se não passa o fio direto, porque o tijolo é um excelente isolamento anti-chama, não pega fogo, tá? Esses tijolinhos, esses furos do tijolo, funcionam na casa como uma micro chaminé, que ela sai lá do alicerce e vai parar lá em cima no telhado, consequentemente, ela tem o ar em movimento, automaticamente a parede não esquenta a parte interna da casa. Então, pode estar o sol que tiver lá fora, na questão térmica, que quando ele esquenta a parede do tijolo, cai na bolsa de ar, o ar em movimento, refrigera, não esquentando a casa. E também não passa o barulho, o som bate, repercute na bolsa de ar e não vai para a parte interna da casa. E o mais importante, a umidade. Ela funciona com o ar em movimento, formando um dreno, puxando a umidade da casa. E isso quer dizer o seguinte, que o tijolo ecológico, na verdade, é muito bom para a sua saúde, porque ele não deixa a sua casa ter umidade, não deixa a casa ter mofo, não deixa a casa ter fungo, não deixa a casa ter ácaro. Consequentemente, você vai ficar muito menos doente, vai depender muito menos das condições médicas, tá? E com certeza você vai viver alguns anos a mais de vida. Agora, além de tudo isso, nós temos uma vantagem, porque um tijolo desse comum de olaria, nesse padrão que está aqui do solo cimento, que também é um maciço, ele não é só furado, não precisa ser só furado, ele pode ser maciço, igual o comum de olaria. Ele é vendido o de olaria queimado na faixa de R$ 1.500. Vamos ver quanto custa fabricar esse tijolo maciço e quanto custa fabricar esse tijolo furado. Vem comigo, vamos me acompanhar. Então vamos lá, meu amigo. Vamos falar um pouco agora do tijolo à vista convencional. O tijolo de olaria, ele tem uma norma, ele segue uma norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que diz que o tamanho do tijolo é 11 de largura por 23 de comprimento por 5 de espessura. Ou seja, o tijolo é isso. O seu comprimento aqui é 230 milímetros, que é 23 centímetros, aqui ele tem 11 centímetros e aqui ele tem 5 centímetros, tá? Ele geralmente é provido de uma cavinha que é para poder assentar e ele é muito ousado para fabricar lareira, churrasqueira, fogão a lenha, forno, decoração, móveis, mobília, essas coisas. Só que ele não está sendo mais encontrado. Então o que aconteceu? Nós temos uma máquina chamada Hobby, que é uma máquina extremamente simples de uma produção pequena, mil pecinhas por dia, que fabrica esse tijolo. E também temos uma máquina chamada mutirão, que ela já é uma máquina mais complexa, com cílio dosador. A Hobby é para uma produção mais ou menos de mil pecinhas por dia, tá? Já a mutirão, ela vai de 2 mil até 3 mil peças por dia, do 11 por 23, ou se você preferir, um menor também. Agora, a pergunta é, quanto custa fabricar um tijolo que hoje ele é vendido por R$ 1.500,00? Esse é o preço de venda no mercado. Quanto custa você fabricar esse tijolo? Então vamos lá. Você vai consumir para fabricar um mineiro entre 1,5m, no máximo 2m³ de terra. Por quê? Essa oscilação depende do volume de areia que já tem na terra, tá? Se ela tem mais areia, você gasta um metro e meio. Se ela tem menos areia, você gasta dois metros cúbicos. Se você considerar que um caminhão de terra custa mil reais, tá? E dá para fazer, vamos falar aí por volta aí de, vamos supor baixo, só 5 milheiros de tijolo? Só 5 milheiros? Então você gasta de solo, você vai gastar 200 conto, 200 reais por mineiro. Já estou exagerando, estou pondo um preço alto. Tem cliente meu que fala, mas eu estou aqui no norte, no nordeste, estou na Bahia, e aqui um caminhão de terra custa os 200. Sim, mas vamos colocar um valor alto para você ver que o lucro é muito bom. Então se ele custa 200 reais, a pergunta é, o que é que faz o tijolo da força? É o cimento. O solo não reage sozinho, ele depende do cimento. E o cimento, que em média você vai gastar entre 4 a no máximo 5 sacos de cimento. Então eu ficaria com 5 sacos de cimento. Cimento. Custando, em média, 30 reais o saco, nós temos mais um custo de 150 reais. Tá? Agora, veja você que interessante. A máquina não trabalha sem a mão de obra abraçar o operador, é necessário. Se você coloca 3 pessoas e consegue fazer 3 mil tijolinhos num dia, lógico, vai depender da prática, vai depender da qualidade do solo, vai depender da expertise do funcionário, vai depender do espaço físico organizacional que você vai ter. Tá? Então o que acontece? Vamos imaginar, só pra poder ter uma noção, que 3 pessoas faz 3 mil tijolos por dia. Cada homem custa equivalente a mil tijolos por dia. E uma mão de obra de um empregado braçal, geralmente, custa por volta de 80 reais. Então, mão de obra mais 80 reais. Aí é lógico, você tem uma água, você tem uma luz, você tem uma depreciação do equipamento, você tem um aluguelzinho que você pode estar pagando no terreno. E vamos colocar aí que você estivesse gastando por mês pelo menos uns 2 mil reais. Tá? Então, dividido isso daí, vamos pensar, só pra arredondar a conta, despesa extra, extra. Vamos colocar mais 70 reais. Então, se você for somar, nós temos 350 com mais 150, 500 reais de custo por milheiro. Gente, pensa no absurdo. 500 reais pra ser vendido a 1.500 é 200% de lucro. Isto é ou não é uma mina de dinheiro. Então, no ano de 2021, fabricar um tijolo que tá na alta, que tá numa boa, que tá dando uma margem de lucro feroz, tremenda, vale a pena. Então, é lógico que você vai comprar uma maquininha mutirão ou uma maquininha hobby, vai fabricar os seus tijolos, não se esqueça que a hobby já é uma produção mais caseira, não passa de mil peças por dia. Consequentemente, aqui na mão de obra, vai aumentar um pouco mais porque você vai ter que trabalhar pelo menos com duas pessoas pra fazer mil tijolos por dia. Então, esse custo praticamente dobra, vamos dizer que vai pra 600 conto milheiro. Mas, mesmo assim, 600 reais por milheiro pra 1.500 ainda continua sendo uma margem de lucro boa. E um tijolo que tá em alta é na venda. Todo mundo tá comprando, fazendo lareira, churrasqueira, fogão a lenha, forno, não é verdade? Fazendo uma mesa, faz um sofá, faz uma cama. E aí, a área de lazer, a área de lazer depende muito do tijolo ou de olaria queimado à vista ou do nosso tijolo. É lógico que o nosso tijolo, além de ser mais bonito, é mais resistente, é muito bem acabado e você ainda pode controlar as cores do tijolo ou oscilando o tipo de cor de terra ou pondo um corante, um óxido de ferro no meio da terra fazendo um tijolo colorido. meio esverdeado, meio avermelhado, meio amarelado, você domina a situação, tá? Então, vamos agora falar sobre o tijolo modular. Aquele tijolo dos dois furinhos, quanto custa fabricar o tijolo modular? Então, vamos lá, minha gente. Agora, nós vamos falar do tijolinho modular, aquele tijolinho que tem os furos, que ele se encaixa, que ele é um premobil, que ele é um lego, que ele leva uma vantagem na obra muito grande, além de passar hidráulica, elétrica, coluna, arejação de ar, tirar a umidade da casa, fortalecer a sua saúde física, te dar um pouco mais de anos de vida, ainda ele tem uma vantagem que é a redução do custo, porque ele é muito veloz para construir. Só que, quanto custa fabricar esse mineiro de tijolo? A maioria fala, mas isso dá lucro, cara? tá bom? Veja bem, ele é vendido na mesma faixa do tijolo à vista, do tradicional, R$ 1.500, em alguns lugares chega a R$ 1.700, R$ 1.800, R$ 2.000, mas vamos falar em R$ 1.500. Então, nós vamos focar aqui, olha, um valor valor de venda de R$ 1.500, para poder ter uma referência de trabalho, tá? Então, veja bem, o tijolo ecológico, ele tem, como tamanho, temos diversos tamanhos, nós temos o 10 por 20, nós temos o 12,5 por 25, nós temos o 15 por 30, tá? Mais, o mais usual, usual que tem aí, o mais, o tijolo que é mais utilizado, é o 12,5 por 25, então, ele tem aqui, olha, dois furos, ele tem 12,5 de largura, 25 de comprimento e 6,25 de espessura, descontando 2 milímetros no comprimento, 2 milímetros na largura e 2 milímetros na espessura, que é a folga de dilatação. Então, a medida correta não é 250, milímetros, é 248 milímetros, a medida correta não é 125 milímetros, é 123 milímetros, e a medida correta não é 62,5 milímetros, é 60,5 milímetros, mas isso é um dado técnico, por quê? Porque ele é um tijolo que se trabalha com precisão e o engenheiro modula o projeto de uma obra e ela acontece na prática, porque você veja bem, quando você coloca quatro tijolos de 248 milímetros com 2 milímetros de folga, dá um metro certinho de parede, consequentemente, não tem quebradeira de parede, não tem pedaço de tijolo para ser cortado, não tem nada disso, é simplesmente chega lá e esse premobil, esse Lego, esse brinquedo sai encaixando, uma mão de obra menos qualificada consegue construir com uma extrema precisão e uma beleza indiscutível, tá? Então veja bem, para se fabricar mil peças, nós gastamos dois metros e um quarto cúbico de solo, só que nós tínhamos comentado naquela hora que um caminhão que dava para fazer quatro mil desse tijolinho maciço aqui, ele gastava dez metros cúbicos de solo, vamos pegar esse mesmo caminhão de dez metros cúbicos de solo e vamos traduzir para cá, ele vai fazer mais ou menos uns quatro mil e quinhentos a cinco mil tijolos, mais ou menos, tá? Vamos arredondar essa conta para cinco milheiros, tá? Cinco milheiros, cinco mil peças, dividido por mil reais que é o custo do caminhão, o custo do solo tá custando duzentos reais de solo, solo, duzentos reais, só que por sua vez ele requer uma resistência mecânica a compressão, a impacto, a torção, a pressão, por norma técnica, porque ele já tá dentro das normas técnicas brasileiras, muito maior, ele precisa atingir superior a dois MPa, dois megapascal, que é vinte quilos cada centímetro quadrado dele, consequentemente, nós vamos gastar sete sacos de cimento, vezes trinta reais, nós estamos gastando duzentos e dez reais de cimento, aí o que que mais nós temos além disso daí? Nós temos aquelas famosas despesas, essa que nós colocamos aquela hora uma fabriquinha com três garotos, tá? Ele vai ter uma produção média, dependendo da máquina, vamos falar de uma máquina, vai, vamos pegar a máquina profissional doze e meio por vinte e cinco, ela é a campeã de venda, essa máquina que você tá vendo aí, ela tem uma produção média de entre mil e quinhentos a duas mil peças em média por dia com três garotos, ela fabrica até vinte e cinco modelos diferentes de tijolo, inclusive o tijolo convencional maciço, aquele que nós já falamos anteriormente aqui, aquele que tava sendo vendido pra fazer lareira, churrasqueira, fogão, alheia, porno, não que o modular não faça isso, faz também, tá? Mas essa máquina profissional doze e meio por vinte e cinco, ela vai ter uma produção, vamos imaginar aí, de três garotos custando em média, vamos colocar aí oitenta reais cada um, só pra arredondar, chutar um valor, tá? Duzentos e quarenta, vamos colocar duzentos e cinquenta reais dividido por dois milheiros de tijolo por dia, então a mão de obra de duzentos e cinquenta dividido por dois milheiros é de cento e vinte e cinco reais. aí você tem aquela despesa fixa, água, luz, aluguel, depreciação de máquina, manutenção, não é verdade? Que nós já tínhamos chutado aquela hora mais ou menos uma base de dois mil por mês, que dá referência mais ou menos aí uns cem reais por dia. Quando eu falo mais ou menos, ela pode ser oitenta, ela pode ser cento e vinte, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui mais ou menos cem reais por dia. Cem reais por dia, se eu faço dois milheiros por dia, quanto custa por milheiro? A mão de obra é só de cem, essa despesa fixa, não a mão de obra, a despesa fixa é só de cinquenta. Então ela é dois mil por mês dividido por vinte dias, que custa cem reais por dia, dividido por dois milheiros, que ela vai dar mais cinquenta reais por dia. Então, aqui nós já conseguimos chegar num custo aproximado de um milheiro de tijolo. Então nós temos aqui zero, zero, cinco, oito, quinhentos e oitenta e cinco reais. Vamos arredondar para seiscentos reais? Opa, seiscentos reais, olha lá, chegou a mil e quinhentos. Gente, cento e cinquenta por cento de lucro numa venda muito grande. É ou não é uma boa jogada nisso daí? Agora, veja bem, essa situação pode diminuir aqui esse custo para quinhentos aproximadamente, se você passar a usar uma máquina modelo H&M. H&M já é uma maquininha hidráulica, é uma maquininha que ela consegue trabalhar tranquilamente aí na faixa de entre mil oitocentos a dois mil tijolinhos por dia. Também, esse modelo H&M fabrica aí trinta e cinco modelos diferentes de tijolo, tá? E você tem uma produtividade de uma qualidade, diríamos assim, com menos esforço físico. Então, a H&M é muito usada para quem está montando fábrica de tijolo, tá? Agora, a máquina que é a que está mandando no mercado, tá? Chama Funcional. Veja bem, a Funcional já é uma máquina com uma produção entre dois a três mil tijolos por dia. É lógico, gente, ninguém está prometendo para você que você vai fazer três mil por dia. Eu estou dizendo que pelo tempo, pela programação, pelo que nós temos em prática, é possível produzir três mil por dia, desde que você tenha um solo de boa qualidade, um funcionário já bem preparado. E quando você fala num funcionário bem preparado, qualquer uma das máquinas que você for adquirir da Jarpel Saara, você vai ter um curso inteiramente grátis, ensinando a escolher a matéria-prima, escolher o solo ideal, ensinando a misturar o solo corretamente, ensinando, inclusive, a compactar corretamente o tijolo na máquina, seja ela manual, seja ela HM, ou seja ela funcional, e vai ensinar, inclusive, te dar noções de construção de obra. É lógico, veja bem, ninguém está querendo que você tenha o exercício legal da profissão virando um engenheiro, um arquiteto sem ser ele, mas pelo menos você vai aprender como constrói e com o auxílio de um profissional habilitado, você vai poder colocar uma casa em pé, tá bom? Então, veja bem, meus amigos, ano 2021, fabricar tijolo ecológico é uma mina de ganhar dinheiro, sim, tá? Lógico, não é qualquer terra que serve, tem que ser uma terra bem arenosa, o solo ideal, que a gente chama de solo e não de terra, tem que ter 70% de areia e apenas 30%, desculpa, de argila para dar liga, porque a liga da argila é ela que faz você pegar da máquina e movimentar o tijolo, como você vê nas máquinas, que a pessoa acaba de prensar e ele já pega com a mão, já vai sair empilhando o tijolo na hora, forma uma pilha na hora, tá? Então, o que eu diria para você é o seguinte, veja bem, se você tiver boa vontade, um pequeno espaço físico de 150, a no máximo 300 metros quadrados, você já tem uma olaria ecológica, tá? Agora, se por um acaso você tiver dificuldade de ter um solo de boa qualidade, tá? Diga de passagem, você pode, inclusive, mandar para nós aqui na Jarfel Saara mais ou menos meio litro da sua terra e a gente vai analisar gratuitamente para saber se a sua terra é boa ou se a sua terra precisa de uma correção, porque muitas vezes a terra é boa, mas falta areia, então nós acrescentamos areia, ou a terra tem muita areia, então nós acrescentamos argila, então nós damos para você o remédio para o seu solo, se é que tem conserto o seu solo, tá? Agora, saindo daí, existe também aquele tijolo que ele é feito com areia convencional de obra ou o pó de pedra da pedreira, aquela pedra ruída bem fininha parecendo areia, misturado com uma liga artificial chamada filito, que hoje já existe no mercado, o filito substitui a argila, e aí você também tem um tijolo fora de série com os custos muito próximo a essa realidade que está aqui, não oscila quase nada, mesmo porque você não se esqueça que a margem de lucro é muito alta, tá? Então não tem por que você se preocupar com um custo de 50, com 100 reais mais caro, 50, 100 reais mais caro, eu quero garantir o que? A qualidade, e essa qualidade você vai aprender fazendo o curso aqui na Jarfel Saara. Nós não estamos aqui só para vender máquina, não, nós estamos aqui para te ensinar a trabalhar, afinal de contas, Jarfel, 49 anos fabricando máquinas de sucesso, tá bom? Meu amigo, um grande abraço, sou Francisco Aguilar, não esqueça de pôr a sua câmera mirar aqui no nosso QR Code aqui que eu tenho à minha direita, tá? Você pode falar com um consultor técnico, discutir a parte comercial da máquina, quanto custa a máquina, como é que funciona, aproveita logo abaixo, dá um joinha, não deixa de dar um like, um sininho para nós aqui, tá? Se você gostou, você vai passar a acompanhar nossos trabalhos nas redes sociais, porque nós estamos aqui para te ensinar a trabalhar e te dar uma opção de fonte de renda. Um grande abraço, Francisco Aguilar.